Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre os conflitos na Síria e os seus desdobramentos com a psicanalista Claude Ferd Ajar. Muito bem, doutora Claude, a senhora mencionou há pouco a questão das fronteiras de Israel. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Por que existe essa questão de Israel não fazer questão de definir exatamente as suas fronteiras? Israel, a chamada única democracia do Oriente Médio, não define suas fronteiras porque é um Estado expansionista. Na porta do parlamento judeu está escrito que suas fronteiras de Israel são do Eufrates ao Nilo. Portanto, eles têm a pretensão de ocupar tudo isso. Se eu juntar isso que estou te falando com o fato da falta de informação ou desinformação que nós temos na mídia ocidental, você vai ver que interessa para um mundo que ninguém saiba. Se há centros de pesquisa, centros de estudo na Síria, se havia boas universidades, bons prédios e bons palácios, de bom gosto ou de mau gosto, mas que havia, havia. Se havia investimento no ser humano, nas minorias, havia. Mas quando foi feita a primeira guerra do Golfo, que foi em 1991, o Bush não se interessava em mais nada a não ser mostrar aquele espetáculo pirotécnico de luzes, câmera a ação, e nunca em nenhum momento nos mostrou como era uma universidade dentro do Iraque, como é que era a população de classe média média alta no Iraque. Nós só vemos destruição e mortes. Atualmente é na Síria. Nós conhecemos a Síria e sabemos muito bem que a Síria não é o que a televisão mostra. A televisão síria, e não é por falta de informação, Wanderlei, se eles quisessem pegar da TV SANA e da Maria Souria, eles teriam sim fotos e fatos. Não interessa a eles nem a fotos nem fatos. É deliberado. É deliberado, é deliberado para que a gente, desculpe, usar, sabe, para aumentar a ignorância no ocidente. Para que se amanhã viesse Israel e tomasse toda a região, o que hoje eu acho que ela não é capaz de fazer, mas aí estaria justificado. Não existe nada. Qual é o grande mito de Israel quando se fundou? O sionismo vai ir com um mantra. Uma terra sem povo para um povo sem terra. Você recorda? Muito bom. Cadê? Como que não tem povo? Aquela terra tem? Tem e foi tirado de lá, foi expulso de lá. No lugar onde havia terras de um parente minha, que era Lyd, aquelas terras pertencem a uma família palestina. Hoje aquelas terras não há nenhuma fortuna. Lyd é o aeroporto de Tel Aviv. Então nós não podemos mais continuar brincando de que a imprensa informa a verdade, nós delegamos para a imprensa o lugar da verdade e eles simplesmente se omitem e não mostram os fatos. Não mostraram os fatos da Líbia, não mostraram os fatos do Iraque e não estão mostrando os fatos da Síria. O que se propala é que o Israel sempre tem uma posição ultradefensiva e também se utiliza o argumento de que isso estaria no fato de que na própria origem da formação de Israel ela já teria sido de pronto atacada. Isso tem fundamento? Isso daí tem uma manipulação na informação. Se foi colocado no Catar e na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes pessoas que trabalham para os Estados Unidos, trabalham para Israel, trabalham para o capital internacional, não é possível que eles de fato quisessem colocar Israel dentro do mar. Se quisessem, já teriam feito. Então, os árabes da Palestina, a população da Síria, a população do Líbano, a população do Iraque, da Líbia, nunca tiveram um apoio real e eu te dou provas. Eu estive na Síria em 2008 e eu me reuni com um grupo de pessoas que queria restaurar a refinaria de Roms e de Tartus. Essas pessoas me procuraram achando que realmente eu poderia ajudá-los com a Petrobras. Eu de lá falei com o pessoal, com o senhor Laércio das Petrobras, eu tenho esses documentos comigo e tenho CDs de estudo de como pode ser feito, um grupo francês que fez o estudo da renovação. De 2007, 2008 até 2011, todas as noites e todos os finais de semana, o monarca do Catar com a esposa jantavam e passavam férias ou na Síria ou no Catar. O mesmo se atribui também ao Erdogan. Se atribui não, eles trocaram muitos telefonemas antes. Os dois tinham o objetivo que fazer com que o Bashar al-Assad saísse do campo da resistência e fizesse um acordo de paz com Israel, que ele estava pronto a fazer. Sim. Só que quando eles viram que veio a tal da Primavera Árabe, que foi totalmente orquestrada a partir de 2010, outubro de 2010, pelo Sarkozy, o primeiro objetivo teria sido a Líbia. O Sarkozy se reúne com um alto escalão da Líbia, ele se sai para fazer um suposto exame clínico e ele fica na França e começa a ser articulado em outubro de 2010. A Primavera Árabe vai começar na Síria em março de 2011, não Egito em janeiro e fevereiro, na Líbia já mais fevereiro. Então, o início foi com o Tunis. Tunis, o rapaz se autoimulou porque não tinha fundo econômico para poder pagar as faturas que ele tinha que pagar e isso foi o rastilho de pólvora que puxou todo. Sem dúvida, nós sabemos aqui, as pessoas que trabalham com alguns movimentos sociais sabem que você não consegue fazer uma pequena passeata com 300, 400 pessoas se você não tiver fundos. Como é que você coloca na Praça Tahrir para cima de 2 milhões de pessoas ou mais? Como é que você coloca na rua, na oposição síria, as pessoas na rua? Talvez a Síria tivesse errado na imprensa dela nos primeiros dias. Eu não digo que não. A Síria talvez tenha errado sim de não dar guarida a esses desempregados do norte da Síria. Mas a Síria não errou a ponto de que ela possa ser destruída, destruído o seu povo e levado para lá pessoas que são pior do que selvagens. Porque selvagens não agem assim. São bárbaros. São bárbaros pagos pelo Catar, pela Arábia Saudita, com todo o treinamento dos Estados Unidos e da Inglaterra e da França e de Israel, inclusive. Então, para Israel é muito interessante que eles pudessem estalar os dedos e tirar o bachá, só que depois de 2 anos 2000 eles viram que isso não é possível. Muito bem. Nós inicialmente tínhamos imaginado um programa a respeito do tema, mas tendo em vista a amplitude das abordagens, nós resolvemos fazer um segundo programa. E vamos então encerrar esse terceiro bloco, para depois retomar para um segundo programa, com a seguinte pergunta. Quem são os rebeldes, os combatentes rebeldes, quem são eles e quem os financia? Os rebeldes sírios surgem depois do ataque a Dará. Só que eu quero te dizer o seguinte. Já se sabia que a Síria tinha um grande estoque de gás na costa síria, assim como tem Líbano, Israel, Gaza, Egito, Líbia. Para que eles pudessem ter um monopólio disso, já que eles não conseguiram cumprir com o projeto Nabucco, que é um projeto americano, eles poderiam, na verdade, tentar tirar esse governante e colocar um governante para eles pró-democracia. E aí eles trouxeram uma pessoa chamada Mautaz Al-Khatib, que foi inaugurada em uma embaixada síria em Catar, e ele foi empossado como chefe do governo sírio no exílio. A oposição síria, ela é fragmentada. Você teve, no início nós tínhamos 70, 80 grupos. Hoje nós temos para cima de 700. Eles estão se desdobrando e todos lutando por dinheiro. Muitos desses opositores estão voltando agora para o exército da Síria, porque foram abertas as anistias e estão lutando ao lado do governo. Depois que viram que a Síria que eles sonhavam não é essa Síria destruída. A questão dos refugiados, eles foram forçados a sair da Síria, instigados pelo Jabhat al-Nusra e os rebeldes. Com a seguinte promessa, se você sai hoje, a gente mostra para o mundo que tal caos, eles têm que invadir a Síria, e aí vocês vão para o acampamento da Turquia, e lá vocês vão ser fotografados e etc. A gente vai fazer uma campanha mediática para que haja a invasão da Síria. Essas pessoas foram, venderam a alma para o diabo por mil dólares, e perderam filhas e mulheres nesses acampamentos. As mulheres estão voltando para a sua casa com doenças venéreas, grávidas, e sem nenhum apoio. Isso elas foram instigadas aí por causa do dinheiro. Muito bom. Então essas pessoas abandonaram o seu terreno para que os rebeldes, ou atualmente frente al-Nusra, porque esses rebeldes hoje são mais de 700 grupos. Na frente al-Nusra nós temos mais de 80 nacionalidades lutando na Síria. Mais de 80. Chechenos, ingleses, franceses, alemães, líbios, sauditas, iranianos, russos. E o Bachar não quer matar essas pessoas. Só que eles estão matando o povo sírio, ele tem que defender o povo dele. A questão está aí, olha como é que ele age. Nós vamos libertar uma região perto de Damasco, ele evacua aquela região para onde? Para dentro de Damasco. Ela vai para escolas, vai para templos, e fica lá com tudo pago pelo governo, lógico. Ele não faz sair pela Jordânia, nem sai pelo Líbano. Evacuando essa região, eles ficam com a liberdade de usar trilharia, já que não tem população civil, só tem os rebeldes. Eu volto a dizer, não sou favorável à forma de governo conduzida, mas Bachar precisava de uma coisa dessas, não por causa dele. Ele queria limpar a Síria, ele tinha boa intenção. Só que a boa intenção dele não permitia que nós fôssemos a ação, que ele pudesse fazer essa transformação. Só que a guerra agora permite que ele faça essa transformação. Doutora Clodi, encerrou o nosso tempo desse primeiro programa. Agradeço a sua disponibilidade de continuar falando sobre o tema. Chegamos então ao fim da primeira parte do nosso programa, sobre os conflitos na Síria. Hoje conversamos com a psicanalista síria Claude Feth Ajar, pesquisadora de temas árabes e autora do livro Imigração Árabe, 100 Anos de Reflexão. Voltamos semana que vem com a segunda parte desse tema. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho